Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Estou de regresso a Lisboa, as minhas férias acabaram. Aliás, as nossas férias acabaram. Hoje é segunda-feira, dia 30 de Agosto. O mês de Agosto passou a correr e ainda mais a correr passaram as férias. Para quem não está a par e para quem não me segue no Instagram, já agora deixo-vos aqui a dica para vocês passarem pelo Instagram para me seguirem por lá, porque assim ao estando sempre a par de tudo, eu estive duas semanas de férias na minha terra, com a minha família, juntamente com o meu namorado, o meu namorado também é de lá, portanto é ótimo porque podemos passar as férias todas no mesmo sítio, porque a nossa família é toda do mesmo sítio. E então vamos para a caminha, porque é lá que a nossa família está e foram duas semanas incríveis, cheias de amor, coisas para fazer, diversão, enfim, foi muito fixe, mas o que é bom também acaba e as férias terminaram, as férias passaram tão depressa, meu Deus, não me perderam nada duas semanas, mas foi mesmo incrível e pronto, terminou e uma pessoa tem que voltar à rotina. Ainda não vou começar já já a trabalhar, mas hoje já tinha uma marcação, tinha uma marcação de depilação para fazer e então nós viemos para baixo. E pronto, já é segunda-feira, já a malta toda quase veio para Lisboa, eu já tenho aqui uma marcação para fazer agora de manhã, tenho que ir à depilação, fazer depilação a laser, depois tenho que ir às compras, temos que desfazer as malas e portanto, estes são mais ou menos os planos para este vlog. Vocês vão então acompanhar o primeiro dia de regresso a Lisboa, portanto, bora lá, já não sei o que é que estou a fazer. Mas bem, vou-vos pôndo a par de tudo, neste momento são 9h30, tenho que levar a pequenas eu e à rua e depois sair, porque a minha marcação é às 10h na depilação a laser. Vamos lá, vamos lá. Málta, pronto? Parece que está um bocado vermelha, ô câmera, o que é que está a passar? Bem, como ia a dizer, depilação, já está, check, agora vou pôr no GPS, porque eu sou péssima com direções, vou pôr no GPS para o shopping, referir-me então às compras, comprar, o que é que eu vou comprar? Vou comprar frescos, por... Apitaste? Bem, como ia já vai dizer, vou comprar frescos, porque como viemos de férias não tenho frescos nenhum, tipo queijo, fiambre, pão, alface, esse tipo de coisas. E então, vou comprar, porque há uma petina, por cima, uma bela, uma salada, trouxe tomates da minha horta, salve-seja, da horta da minha sogra. Portanto, são tomates caseiros, e quero alface para fazer salada. E estava a pensar, e também quero passar pela Primark, para ver-me uma maquilhagenzinha. Se fazes no último vlog que eu fiz, eu disse, acho que disse, que queria... Estava a pessoa a passar a ficar com vergonha. Mas queria testar a maquilhagenzinha nova da Primark, e então fazia, se calhar, isso hoje, e aproveitava e comprava uns sutiãs, e assim que me fazem falta, porque eles estão a ficar velhos alguns. Então, vamos dar essa voltinha. Comprei o supermercado feitas e arrumadas aqui no carro. Agora vou para casa, finalmente, e mostro-vos em casa aquilo que eu comprei no supermercado. Depois das comprinhas da Primark, eu mostro-vos num vídeo à parte. E pronto, estou com fominha. É quase uma da tarde, vou chegar lá uma da tarde. Comprei umas pizzas congeladas para fazer, para não estar a cozinhar. Hoje, porque há duas semanas que não cozinho, e hoje não me está a apetecer, pelo menos, a gosto é cozinhar. E também não como pizza. Ai, não, eu comi pizza nas minhas férias, mas comi só, tipo, duas fatias. Não, uma e meia. Portanto, eu mereço uma pizzazinha. Portanto, já, o almoço hoje vai ser esse. Não vou ter muito trabalho, e assim tenho tempo para fazer outras coisas que tenho para fazer. E pronto, vamos então para casa. Já cheguei, então, em casa, e vou mostrar-vos, então, muito rapidamente, aquilo que eu trouxe do Oxã, que eu fui lá fazendo as Combrinhas, que é o sítio mais perto. E vou começar aqui pelo congelador, porque já guardei aqui uma das coisas que é para o congelado, é de congelados, aliás, que é pão de alho. Comprei este pão de alho, que é muito bom. Talvez os meus pães já estão os favoritos de supermercado. Acho que é este do Oxã. Aqui no chão podemos ver leite mimosa. Trouxe estes seis pacotes de leite. Trouxe esta alface roxa. Isto tem aqui o preço, 63 cêntimos, esta alface. Trouxe pão de forma. Este pão rico torradas. Sem código. Tenho aqui a banca com outras coisas que eu trouxe do norte. Trouxe pão de hambúrgueres. Já tenho aqui uma pizza feita, porque eu trouxe, então, estas duas pizzas. Trouxe a de atum. E trouxe a Regina também do Oxã. Depois também trouxe esta banana aqui. Custaram 1,28 este caixinho de bananas. E por fim, aqui no saco tenho cenouras. Trouxe seis cenouras. Seis cenouras foram 45 cêntimos. Trouxe esta cafeteira do Oxã. Custou 5 euros e tal. Mas vou partilhar com vocês a minha frustração. Então, eu comprei estas cápsulas reutilizáveis para adultos sem gosto. Cá está ela. E então, eu comprei estas cápsulas para fazer café com estas cápsulas para poupar, então, no plástico, no desperdício. E então, isto é normal. A cápsula que abre assim. Tem aqui o filtro, como vocês podem ver. Coloca-se o café aqui dentro e pronto. Até tenho aqui o café nestes frasquinhos, como vocês podem ver. Pronto. Mas isto tem um problema, que é... Fica tudo... O café fica com borra. Estão a perceber? O filtro não filtra muito bem. E o café fica com borra. E então, comprámos esta cafeteira. Porque como eu comprei o café todo, comprámos aquela cafeteira para fazer o café, com aquele café que eu tenho ali e mais uns quantos que já experimentámos e todos ficam com borra com aquelas cápsulas. Portanto, aquelas cápsulas, eu comprei no pingo doce e não resultou muito bem. Não sei como é que vou fazer. Já lá tentei procurar café de moagem mais grossa para ver se não sai com borra na cápsula, mas não encontrei. Se vocês souberem em sítios que tenham café de moagem grossa para colocar nas cápsulas, digam-me que eu vou lá a correr comprar para ver se funciona aqui. E então, pronto. Comprei a cafeteira para isso. Pronto, esta cafeteira pequenina dá para três chávenas de café. Se tiverem dicas, alguma coisa, digam-me tudo que eu sou nabo nisto e as cápsulas comigo não estão a funcionar. Trouxe iogurtes líquidos da NAP. Foram os únicos iogurtes que eu trouxe porque depois eu quero ir ao Lidl comprar os outros iogurtes que eu gosto bastante. Trouxe este aqui. Batata palha frita marcochã. Pão. Queijo mozarela ralado. Fiembro da perna extra, fatias finas. Massa com cotovelinhos da milanesa. E por fim, temos aqui um pacote de arroz carlinho também da marca Auchan. E foi tudo isto que eu comprei. Pronto, e agora vamos almoçar. Já são mais que horas. Já temos duas pizzas prontas. E um homem barulhento. Temos aqui o nosso almoço mega rápido. Sumo, duas pizzas. Está top. Confesso que já se passou há algum tempo. E que são 5 da tarde. E só agora é que vou pegar aqui nas malas. Porque, vou ser muito sincera. Fui jogar CS. Porque já não chegava destas férias. E estavam todos os meus amigos ali no Discord. E pronto, fomos jogar CS. E o tempo se passou. Ainda estive a responder a comentários. Que não tinha respondido durante as férias todas. Ainda estive a tratar de uma situação que para já não vos posso contar. Mas que depois no futuro saberão. E portanto, sim. Passou-se a dizer há algum tempo. E já são 5 da tarde. Mas, mais vale tarde do que nunca. E vamos então a sacar as malas de viagem. Porque estão uma bagunça. Porque basicamente nós a ir para o norte. Como fomos com nós os dois. Eu e o Samuel com mais duas pessoas no mesmo carro. Nós fizemos as malas impecávelmente bem. Coube tudo numa só mala. Para encaixar tudo no carro. E foi perfeito. Agora a vinda. Como só viemos nós os dois. Nós botávamos as coisas para dentro da mala. Sem dó nem piedade. Tudo amassado. Roupa suja com roupa lavada. Tudo à toa. Até porque tínhamos que fazer as malas bem depressa para ir embora. Porque estávamos super atrasados. Porque nós quisemos aproveitar o tempo com a nossa família ao máximo. E as malas, claro. Era a última coisa com a qual nós nos queríamos preocupar. E então, quando chegou a hora de fazer as malas. Pegámos na roupa. Jogámos para dentro da mala. Sem querer saber de nada. E em vez de termos só uma mala. Temos uma mala e um saco. Porque as coisas estão de tal forma desorganizadas. Que não me daria de outra forma. E portanto, olhem. Está na hora de atacar isto. Pôr a roupa para lavar. Arranjar tudo. Passar a roupa a ferro. Da roupa que esteja lavada para aqui para o meio. Enfim. Esse tipo de coisas. E então, o ponto de situação neste momento é este. Eu já vesti uma roupa confortável. Temos uma zoezinha. Amor. E salá. E salá. Ah, que as pessoas gostam muito de ti. Coisa boa. Ela está muito triste. Por... Ai, obrigada pelos beijinhos. Por ter abandonado a quinta. Porque ela lá tinha uma amiguinha. Não é? A caralhinha dos nossos sogrinhos. Já passou lá o tempo todo com ela. Tinha muito terreno para brincar. Para correr. E agora ela está chichinha. Porque a atriz tinha de ter abandonado a quinta. Não é, meu amor? Então, está assim meio sozinha hoje. Mas, enfim. Ela vai voltar ao normal. Ah, deve voltar à rotina. Não é, amor? Temos que ir à rua daqui um bocadinho. Tá bom, amor? Como eu estava a dizer. Então, temos aqui uma mala que já está aberta com coisas para... Desculpas, oi. Dá-me ver este aqui? Boa. Obrigada. Uma mala. Um saco. Câmaras e cenas. E aqui no chão, o meu homem já fez aqui bagunça. Porque já tirou tudo para aqui, para o meio. Tinha aqui mais a minha mala por desfazer. Já tinha esta porta aberta para meter as coisas para dentro. Já tive a arrumar uma roupa que estava aqui espalhada pelo quarto. Que era para levar para as férias. Mas depois acabei por não levar. Então, deixei só aqui e já arrumei no roupeiro. Porque estava dobrado e tudo. Não tinha que fazer mais nada. E pronto. Então, vamos atacar. Bem, vou começar por isto, não é? O que é isto, meu homem? O que é isto? Estou-te envergonhada em via pública, ok? Eu calculo que isto era tudo para lavar. Porque as coisas do meu homem, eu tenho tudo para lavar. Portanto, vai mesmo assim. Eu, para pôr as coisas a lavar, costumo colocar a roupa toda ao avesso. Para a roupa não ficar tão feia. Para durar mais tempo. Para as coisas durarem também mais tempo. Acho que a roupa fica melhor quando é lavada do avesso. E, portanto, estou aqui a dobrar. A dobrar não. A virar tudo ao avesso. Para colocar diretamente na máquina. Depois tenho que separar as cores. Como é óbvio. Mas, assim, já é meio caminho andado. Pronto. Já não tenho que perder este tempo. E a roupa, assim, agradece. Pronto. Este saco já está vazio. Para só arrumar. Vou colocar aqui no canto. E já vou levar esta roupa para o cesto da roupa suja. Agora é fazer o mesmo com esta mala. Com esta mala. E com aquele saco. E com aquele saco. E com aquele saco. Então, ponto de situação. Aqui tem um morinho de roupa que foi lavada lá. E, portanto, só falta passar a ferro. Portanto, isto tudo é para passar a ferro e a roupa lavada. Tenho aqui esta mochila que... By the way, devo-vos dizer que esta mochila surpreendeu-me bastante. Porque é muito espaçosa. E tem bastantes compartimentos. Tem um compartimento aqui bem grande aqui. Outro igual deste lá que ainda está fechado. Depois, aqui dentro também tem bolsinhas. E é bem grande. Ela é da Kispta. Acho que é assim que se diz. Eu comprei este na Decathlon. Acho que não foi mais que 20 euros. Não me estou bem recordada. Mas foi por aí. Acho que este é de 45 litros. Mas tem grande espaço. Assim, muito espaço mesmo. Deu-me um imenso jeito nas férias para andar um lado para o outro com as coisas. Porque ou dormei na casa dos meus pais. Ou na casa dos meus sogros. E, portanto, esta mochila andava sempre comigo com roupas e produtos. E deu-me um imenso jeito. E estou super contente com ela. Ela é resistente. É confortável de levar ao ombro com esta pega aqui e tudo. Portanto, olha, me gostei bastante desta mochila. Mas, passando a então esta parte da mochila. O que é que eu vos ia dizer? Ah, pronto. Dei esta mochila aqui para desfazer ainda, não é? Isto é roupa interior que também está lavada. Tenho aqui este conjunto de educação de roupa de... Não há por casa que vou vestir já a seguir. Tenho biquinis. Malas para arrumar ali. Cá acho que tem coisas dentro sem que ver. Já comecei a tirar daqui os produtos que levei comigo na viagem. E tenho aqui uma grande pilha de roupa para pôr a lavar. E pronto. Estas duas malas estão despachadas. Só falta mesmo tirar daqui as coisas daqui. Cá acho que a maior parte é só produtos em alguma outra roupa. Mas a maior parte são produtos. Devo-vos dizer que nesta bolsa eu trouxe a da minha maquilhagem que queria usar nas minhas férias. E, epá, eu não usei nem metade disto. Estão a perceber? Eu usei para aí uns 5 produtos. Que, tipo, foi a maquilhagem que eu fiz nas minhas férias. Ou seja, eu quero ver se faço amanhã um Reels da maquilhagem que fiz durante as férias. Estão aqui a ver um overview dos produtos que levei. Vou partilhar então no Reels a maquilhagem que andei a fazer nas férias todas. Levei isto tudo e só usei para aí no máximo, uns 7 produtos no máximo. No máximo dos máximos mesmo. Viemos ao parque. Para ela correr um bocadinho. Tive ali uma amiga. Está a descansar. E esta também agora veio para aqui descansar um pouquinho. Não foi, Zoe? Não foi? Está cansadinha? Não foi? Depois de regresso a casa foi um passeio bem grande. Porque tivemos mais de uma hora, mais ou menos uma hora e meia fora de casa. Por causa. E encontrou um cachorrinho. E depois encontrou outro. E depois encontrou outro. E então fico a brincar com eles todos durante um bom tempo. E pronto. Só cheguei agora a casa. Pus umas torradinhas a fazer. Por já estou com uma fominha. Assim uma coisa ligeira. E então vou comer essas torradinhas para depois continuar a arrumar as coisinhas da viagem. Que já não falta muita coisa. Como eu vos mostrei. Mas este passeio soube muito bem. Há muito tempo que não passeava por Lisboa até ao parque. Por causa da doença que andava por aí. Contagiosa dos cães. Que era a tosse do canilo. Desde que isso começou. Que eu nunca mais fui com ela ao parque. Porque tinha medo que ela apanhasse a doença. E os cães passam muito mal com isso. Então nunca mais fui. E hoje foi a primeira vez. Nestes meses todos. Que eu fui. E fiquei um pouco triste. Na verdade. Porque antes de haver a doença. Eram tantos cães do parque. Bastantes. Bastantes. Era tão giro. E hoje no parque só havia três cãezinhos. É o que é. Acho que. Deve estar férias. Não é? Ainda. E não vem. Também por segunda feira. Não sei. Mas fiquei triste. Porque estava habituada a ver mais cães no parque. E não vi assim tantos. Mas ela divertiu-se à mesma. Porque em especial com dois cãezinhos. Ela brincou imenso. Minhas serradas já saltaram. E portanto ela cansou. Se está cansadinha. Já está ali deitada. Já vai dormir uma cestinha. Portanto foi bom. Lisboa está linda. Maravilhosa. Como sempre. Tem lá a feira do livro. Tenho que passar por lá. Para ver se vejo alguma coisa interessante para ler. A ver se não me esqueço. Porque eu dou imposto de me esquecer de passar por lá. Mas em princípio. Pronto. Amanhã voltarei ao parque. Porque apesar de tudo. Gostei do ambiente. Estava tranquilo. E principalmente para os cachorrinhos. É super bom para eles. E portanto sim. Bem. Já vou deixar muito conversas. Porque quem quer saber isto. Ninguém. Vou comer minhas torradas. Juntamente com o meu suminho. Pronto. Recarregar assim um pouquinho a bateria. Para continuar as arrumações. Sofía da edição aqui. Eu esqueci de terminar o vlog. E na verdade este vlog já tem mais de uma semana. Mas para vos pôr a parque um bocadinho do que aconteceu. Eu pertenci muito de terminar o vlog. As coisas ficaram arrumadas. Mas aquele dia terminou por ali. Porque depois que eu dormi. Eu estava cansadíssima. E devo dizer já. Que vocês devem me seguir pelo Instagram. Porque assim. Vocês estão assim uma par de tudo. E este apetite que eu vou estar a dar por aqui. Eu já dei por lá. Mas basicamente. Depois deste vlog ter terminado. Já que acabou. Pronto. Tudo bem. No dia a seguir. Eu acordei. Tão mal. Porque apanha-me a bela de uma constipação. No domingo anterior. No último dia de férias. Porque estivemos a jogar à bola no meio do monte. E suámos imenso. E depois veio aquilo frio do monte. Estão a ver. Então aquilo fez mal a mim. E aí a outras pessoas da família. E passei uma semana bastante doentinha. Mas foi tipo uma constipação. Ou uma gripe. Ah. Foi assim uma coisa das valentes. E ainda para mais. Tomei a vacina. Não tive qualquer sintoma da vacina. Mas passei mesmo muito mal. Com a constipação. E portanto. Não consegui dar mais updates nenhum pelo vlog. Nem consegui terminar o vlog. Mais cedo. Nem nada. Portanto. Por isso é que estou só a fazer este update agora. E a terminar este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar este vlog comigo. Este dia comigo. E já sabem. Se gostaram. Deixem o vosso like. De apoio. Se inscrevam no canal. Se ainda não estão subscritos. Para apoiar aqui o meu trabalho pelo YouTube. E não se esqueçam também. De me seguir pelo Instagram. Muito importante. Para estarem sempre a par disso tudo. E com isto. Estou então aqui a despedir-me de vocês. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos.